Momento Esportivo Oferecimento Karine Lessa Confecções Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa Telepeças A maior variedade de peças Para Mercedes e Utilitários Toyotas De toda a região Max Min Club O máximo prazer, nos mínimos detalhes Neguinhos Lanches Qualidade, higiene E bom atendimento Olá, no oferecimento Da Karine Lessa Confecções Neguinhos Lanches e Restaurantes E Max Min Club Está começando mais uma edição Do nosso Momento Esportivo Com as seguintes manchetes Justiça Federal Determina leilão do Clube Lagoa da Barra Você vai conferir mais informações Aqui no nosso Momento Esportivo As irmãs Leoas Campeãs Mundiais E o Brasileiro de Jiu-Jitsu Estão no nosso estúdio E você vai ficar sabendo Tudo o que elas estão precisando Nós vamos bater um papo com elas E também com o Professor Cássio Elas é a Maia e a Anne E mais Cruzeiro empata no Mineirão E está na final da Copa do Brasil Por dois anos consecutivos Nós vamos bater um papo Com o cruzeirense Linco Veloso E o torcedor do Palmeiras Moc Ney Essas e outras notícias Agora no nosso Momento Esportivo Olha, nós abrimos o programa hoje Para falar de duas garotas que foram lançadas Que nós lançamos aqui Com apoio do Professor Marcos Barbosa Do Professor Cássio E também do treinador de goleiro Pai das garotas O Luiz Fernando Gatão Estou falando das garotas Anne e Maia As irmãs Anne hoje com 11 anos E a Maia com 7 anos Há exatamente um ano atrás Nós fizemos a primeira entrevista com elas Fizemos o lançamento a pedido do seu pai E dos seus professores Marcos Barbosa Lá da CT Marcos Barbosa Lá no São Judas E também do Professor Cássio Eles viram aqui pedir apoio para elas Divulgar Até então eles não tinham ganhado nenhum título E hoje são campeãs brasileiro e mundial Vamos abrir o programa Dando as boas-vindas Professor Cássio Werneck Obrigado, muito bom Professor, seja bem-vindo ao nosso Momento Hoje é aniversário de um ano Que nós lançamos as garotas aqui Hoje faz um ano Que a gente veio aqui pedir o apelo Ajuda e graças a Deus Vem numa hora boa Porque os frutos estão aí Hoje as meninas unificaram Foi um fato inédito Em Monsclar Unificaram dois títulos brasileiros Um da Liga Brasileira E o outro da CBJ E o ano que vem Vão partir para o Panamericano Quem sabe lá na Califórnia Disputar um Panamericano lá fora É a meta que nós estamos traçando agora Graças ao apoio do Momento Esportivo E do Rua Que deu essa força divina para a gente É nossa obrigação E nós estamos felizes Porque a gente lançou Lógico com os professores aqui lançaram E a gente só divulgou E as garotas estão aí espalhando Seu talento pelo mundo Vamos começar com a Anny Anny, seja bem-vinda Parabéns, parabéns a você, né? Seja bem-vinda mais uma vez No nosso Momento Esportivo Muito feliz? Muito Daqui a pouco a gente vai falar Desse tanto de medalhas ali Maia, toque aqui, vai Seja bem-vinda No nosso Momento Esportivo Tudo bem? Sim Ganhou um monte de medalhas, né? Sim Daqui a pouco nós vamos falar Das medalhas que elas ganharam Cássio, vamos fazer um sinopse aí O que as garotas disputaram O que projetou tanto as meninas? Maia tem apenas sete anos Que já é campeã mundial Na verdade a gente fala muito isso Que é, sem dúvida nenhuma, um fenômeno, né? Tá se destacando aí Ela e a irmã Além disso, outras jogadoras também na cidade Que a gente, ao ver muitos campeonatos Notamos que tem outros atletas Que vêm nessa caminhada também Aí, em busca dessa mesma Almejando esse mesmo índice Que é conseguir um feito Que é ser campeã mundial lá fora Elas começaram há um ano atrás Graças a Deus A gente comenta muito E fala muito isso lá na academia Que sem você Não jamais chegaria lá Foi... Ah, tá além dela Esse trabalho seu Tanto é que nós iremos agora Para Mariana de novo Onde tudo começou O Panamericano e Mariana Um ano atrás De lá pra cá Foi campeonatos regionais Monte Azul, Janá, Uba Vários campeonatos em Montes Claros A Copa do Mundo em BH O Mundial E o Brasileiro em São Paulo Da CBJR E o que acontece com isso tudo? A gente viu que A parte mais difícil disso tudo É o manuseiro dessas atletas Trabalhar com atleta infantil É muito difícil no jiu-jitsu Justamente pelo apoio Que a gente não tem E a gente está buscando isso aí Para que um dia Elas cheguem lá fora A promessa nossa É de ir quem sabe Para os Estados Unidos Lançar as primeiras garotas A lutar fora do... De Montes Claros E fora do Brasil E para isso tudo Precisa de apoio Olha, Neguinhos Lanches Foi o primeiro Que começou o apoio, né? Sem dúvida nenhuma Pagava o aluguel delas lá Sem dúvida nenhuma Na academia do Marcos Barbosa Viu Marcos? Você tem uma parcela De contribuição muito grande Neguinhos também A gente não deixa nunca De ressaltar Que o professor Marcos Barbosa Foi o propulsor Que iniciou a carreira Das meninas A gente nunca Jamais Hoje elas Estão seguindo A trajetória delas Estão trabalhando comigo No outro CT Mas lembrando sempre Que uma vez ou outra Na semana Elas fazem o treinamento Com ele também Para nunca perder Aquela identidade Que ela começou Elas começaram, né? E com isso Vem os apoios Dos outros professores Da cidade Que é muito importante Como o professor Alan Fernandes Como o professor O psicólogo, né? O psicólogo esportivo dela O Marco Aurélio Guzmão Esteve aqui também falando Muito bacana Ajudou bastante Nessa trajetória O Zé Maria Budoguinho O Budoguinho Que é o Zé Maria Faz aquele trabalho Funcional com elas E explosão Então isso tudo aí Vem contribuindo Para que ela chegasse Nesse tanto de medalha Agora não só pediu O pai Luiz Fernando Para ter o paciência, né? Com certeza, né? Porque às vezes Quando o pai Ganhando um tanto de título Fica ansioso E às vezes Quer antecipar A fase infantil Viu, gatão? Paciência com as meninas aí A gente até fala Foi até bom você ter falado isso Que com certeza Acho que na vida De um atleta Tem que ter a vida infantil Isso aí elas Graças a Deus Elas estão tentando Trabalhar com isso também Tem o lado infantil Tem sim Mas a gente tem que Captar mais isso aí Trabalhar mais isso aí E graças a Deus Nós estamos tentando Achar formas Para isso aí E de antemão Já falo logo Que foi surpresa Para mim ontem Elas estão sendo Monitoradas A partir de agora Uma equipe do Eixo Rio-São Paulo Estão monitorando elas Para quem sabe Elas fazerem parte De uma equipe Muito grande Lá fora do país Vamos fazer o seguinte Anny Vamos começar por Anny Anny Você podia mostrar Para o telespectador Do momento esportivo Quais as competições Que você ganhou Essas medalhas Mostra uma por uma A primeira Até a última Que você ganhou Explica para cada um Tem um ponto Essa daqui Foi lá em Mariano Que foi a Maria de Cana Essa foi aqui em Montes Claros O Opa Internacional Internacional Essa foi a Copa Norte Aqui em Montes Claros Essa foi a Copa Norte Em Mano Em Mano Em BH Essas duas Foi em Mundo Azul Essa foi de Jenaúba Essa foi de Belo Horizonte Copa do Mundo Copa do Mundo, campeão mundial Essa foi de Jenaúba Copa do Jenaúba O Open Minas Esta foi brasileira em São Paulo Está rodada, hein? Essa também foi de São Paulo, mundial Mundial E essa foi a última medalha que eu ganhei em passos Domingo passado Palma pra ela, campeã brasileira E aí, Maia, comece contando também da sua trajetória Sete aninhos só e já tem esse tanto de medalha Comece pela primeira, Maia A primeira foi em mim Foi... Pan-americano Pan-americano Depois o Open Internacional Aqui em Montes Claros A outra também foi aqui em Montes Claros A outra foi... A Copa Leão Dourado Em Belo Horizonte Essa... Em Jenaúba Monte Azul Monte Azul Monte Azul Demais Essa foi... Jenaúba 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 A Copa do Mundo em BH Campeão Mundial Essa aqui foi em BH Mundial Essas duas foi aqui em Montes Claros Com Minas Open E a última... E a última, qual que foi? Que foi no domingo? Impassos Essa Impassos Campeã... Brasileira 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 Então a gente fala assim... Irmãs Leão Porque... A... A garra que ela tinha nos treinamentos Isso aí... Criou-se essa identidade Aí o pai dela chegou no momento esportivo aqui com o Rubão Falou... Vou titular Irmãs Leão E ficou Anny... Fala pra gente... O que você pretende chegar ainda? Mundial já foi? Brasileira já foi? O que você pretende chegar ainda? Eu pretendo... disputar campeonatos fora do Brasil Fora Qual o país que você pretende? Estados Unidos Estados Unidos E você Anny? Também Estados Unidos Por que Estados Unidos hein? Você falou que Estados Unidos Que é Japão Por que? Porque... Os campeonatos de fora Onde que estão os melhores visitadores E... Você quer fazer faculdade também? Sim Estados Unidos ou no Brasil? No Estados Unidos Muito bacana... Vamos fazer mesmo... Ela tem 11 anos E Maia tem... Tem 7 Ô meu amigo Cássio O programa continua o espaço aberto aqui A hora que vocês quiserem Nós somos padrinhos dela mesmo Vamos falar assim né? É... A gente fica muito feliz A gente não tem nem palavras Para poder estar agradecendo né? Essa... Parte social que... Você ajuda a gente A gente fica assim... Sem palavras Porque não é fácil A gente sabe disso Que tomar um espaço De um programa tão importante Que a gente acompanha direto Mas não é um espaço O espaço é do esporte mesmo Então a gente fica mais feliz ainda De saber que você está dando Essa oportunidade para a gente Divulgar Um trabalho onde tudo começou Que foi aqui E... Deixa aqui o apelo Para os... Os... Empresários da cidade Que ajude essas garotas Elas precisam viajar agora Mês que vem tem... Dia 28 Tem o Panamericano E Mariana Dia 15 de novembro Tem o campeonato mineiro A final do campeonato mineiro No Mineirinho Dia 12 de dezembro Tem o... Tem o... A Copa Norte Aqui em encerramento do ano Em Minas Gerais Aqui em Moos Claros mesmo que vai ser Graças a Deus foi aqui Então o que que acontece? A gente precisa desse apoio Deixa seu contato aí cá Se o pessoal quiser Entrar em contato Vocês podem entrar em contato comigo No telefone 38 998 52 7380 Ou no WhatsApp 991 79 100 Tá bom O programa O Broco chegou ao final Próximo a gente vai bater um papo Com a galera de Palmeiras E do Cruzeiro Ixi... Boa sorte Continua o espaço aberto Tá Cássio? Muito obrigado Eu fico de novo Eu deixo aqui meu agradecimento De coração É... Foi muito importante E está sendo muito importante Essa ajuda sua Galera Abraço Até mais Vamos para o intervalo Daqui a pouco a gente volta Vamos bater um papo com o Lincoln Torcedor do Cruzeiro Tá rindo o Arthur E com o Palmeirense Esses mostram a cara Já já a gente volta Tchau Tchau Tchau